Música Foram dois dias de adrenalina total com o tempo soalheiro. O Circuito Internacional de Montalagre recebeu a elite mundial do Rally Cross. Umas condições fantásticas para a prática do desporto automóvel, onde a boa disposição e diversão também tiveram o seu espaço. Para o Autarca de Montalagre está-se no bom caminho, já com a garantia desta prova até 2022. Mais uma prova do Circuito Mundial de Rally Cross. Esta é a segunda ronda, num tempo que está a ser magnífico. Com toda esta envolvente dos montes floridos que estão a cativar todo o pere e pelo todo o conjunto das pessoas que vêm do estrangeiro e que, digamos, não estão habituadas nas suas terras a ver beleza como a nossa. E uma boa organização, de modo a que consigamos primar e imporme-nos pela qualidade da organização junto da IMG e da FIA, de forma a podermos perspectivar a continuidade do Rally Cross em Montalagre por muitos, muitos e muitos anos. Agora fizemos um contrato por mais cinco anos, temos, portanto, até 2023, e obviamente queremos amanhã começar a trabalhar já para que possamos sonhar a continuar depois de 2023 para a frente. As impressões que colho junto da FIA e da IMG são naturalmente as melhores. Quero aproveitar a ocasião para saudar todos os nossos imigrantes que pelo mundo fora estão a ver-nos, porquanto esta prova está a ser transmitida para 100 países e nunca podemos esquecer que estamos em Montalegre, estamos cá no fim do mundo, mas daqui sai uma prova que integra um campeonato do mundo e que é vista em todo o mundo. Hoje mesmo me disseram que nas redes sociais a palavra mais trabalhada, a palavra mais badalada é em Montalegre, logo a seguir o Benfica e depois o Sporting. O que significa que se ontem não tivesse havido o jogo entre essas duas grandes equipas, certamente que Montalegre encheria todas as redes sociais, deixando à distância tudo o resto que possa acontecer no nosso país. Para os pilotos portugueses, João Pires e Mário Barbosa, o fim de semana não correu como era esperado, mas valeu a pena por mais uma experiência para o piloto Barrosão e pelo teste do novo carro de Mário Barbosa. Por sua vez, outros pilotos mostraram a satisfação de voltar a Montalegre. Esta participação estava a correr bem, ontem fiz um quinto lugar, hoje arranquei num bom lugar na grelha de partida, só que tive um problema com o carro, com o motor, o motor partiu e tive que abandonar. Para mim hoje terminaram as corridas, queria agradecer o apoio de todos os barrozeis que me deram, pronto, para o ano cá estaremos outra vez novamente. As minhas perspectivas inicialmente é acabar a prova, não é? É o que toda a gente espera é acabar a prova, não é? Queria acabar num lugar bom, estava a contar hoje fazer um quarto ou um quinto lugar, mas pronto, o motor decidiu ceder e pronto, tive que abandonar. Já não foi uma experiência, já correu o ano passado, esta já é a segunda vez que estou a correr, pronto, é pá, é sempre bom, é um invento espetacular, adoro correr aqui, por ser na terra. A concorrência estava um bocado forte, estamos a falar de um campeonato de kart cross, estão aqui os pilotos todos presentes, e é um campeonato muito forte, tem muitos bons pilotos, mas pronto, conseguimos meter lá no meio dos tubarões, estava a contar hoje, ser um dia melhor do que ontem, arranquei num bom lugar, mas pronto, tive este azar, é mesmo assim, as corridas estão assim. Não correu muito bem, foram os primeiros testes, digamos que foram os primeiros testes que fizemos com o carro, foi a primeira vez que rodámos com este carro, tivemos aqui alguns problemas elétricos, alguns problemas de suspensão também a resolver, entre outros, como disse, não tivemos grande tempo para fazer testes, fizemos apenas 12 voltas em Seberdebuga, não nos deu para fazer absolutamente nada, e esta prova para nós foi absolutamente um teste. Até no fundo estamos um bocado contentes com isso, porque estamos a um segundo e meio do melhor tempo, mais propriamente um segundo e quatro décimas. Sabemos que aquilo que temos que alterar, aquilo que temos que melhorar, que dá para andar nos goleses da frente. Vamos fazer o resto do campeonato europeu, vamos já tentar melhorar para a próxima prova, vamos tentar fazer o nosso melhor. Estamos aqui para a World Cup de Champions de Portugal, Round 2, e estamos muito felizes com o bom weather, com a boa condição do track, e vamos ver como a semifinal vai, vamos lá. Será difícil de correr. Não, não ainda, mas vamos tentar ganhar agora, na semifinal. Para as dezenas de milhares que marcaram presença, é sempre um fim de semana com bastante emoção e admiração, o que se vem encontrar. É mais o amor por carros que nos trouxe, o amor pela gasolina, e está, acho que é porreiro, está bem organizado. Sim, 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 é muito bem organizado, estamos a gostar muito. É diferente ver as coisas desta perspectiva do que pela televisão, e está a ser uma experiência única. Sim, para a primeira vez, é para repetir já, já fica prometido para o ano. Para os presidentes, hora da FPAC, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, hora para o Clube Automóvel de Vila Real, foi uma prova marcada pelo sucesso, nos vários quadrantes, que envolveram esta competição. Um sucesso a todos os níveis, até o tempo nos ajudou, não foi, mas casa cheia, a pista que levou a melhoramentos, e depois todas estas infraestruturas que em bom tempo o presidente da Câmara decidiu fazer e apostar no Rally Cross, deixou os pilotos, equipas, e a FIA toda contente com esta situação. Foi bastante importante ter-se conseguido esta renovação de 5 anos, no fundo, permite até para o município fazer os investimentos que tem que fazer, se só assim valeria a pena, não é? A FPAC fez o que pôde, fez o seu papel, foi, intermediou as negociações, mas o valor vai para o presidente da Câmara, para o Clube Automóvel de Vila Real, que também organiza este evento, e nós fizemos o que temos que fazer, que é ajudar. Cabo em flor em beleza, porque foi um dia magnífico, escorridas excelentes, e depois uma casa a reventar pelas costuras. e com este ambiente tudo foi a correr da melhor maneira. A nível fora de pista não houve incidentes nenhuns, praticamente assim que não houve até o público, portou-se maravilhosamente. ajudou-o a fazer um pouco da festa que foi feita aqui, durante o dia todo, aqui em Montalegre. E depois que acervo este tempo, as corridas foram espetaculares, houve um bom ambiente, e foram maravilhosas. Foi um fim de semana, que conseguimos dizer cinco estrelas. Uma presença já habitual é a do Padre Fontes. Aproveitou a antena do nosso canal para deixar uma sugestão à organização, ter em conta as pessoas de Barroso, e fazer um preço especial para que todos os interessados possam assistir a este espetáculo único do desporto automóvel. Enquanto estou vivo e posso vir, é obrigatório estar presente nas suas manifestações que dão crédito a Barroso. Isto é uma prova de que o Barroso tem méritos, tem valores, tem atrativos, tem obras, tem verdade, tem sinceridade no que diz, no que faz, e a prova está na pista de automóvel, que é, segundo dizem, a melhor da Europa. E hoje aqui é o país, Barrosão, que é a capital do mundo. Em Rally Gross, é o campeonato mundial, Montalegre é a capital do mundo. E a fala Barrosã, hoje não é mais falada em Barroso. Hoje falas mais galego do que Barrosão. Fala-se mais inglês ou até outras línguas do que Barrosão. Muitos Barrosões fecharam-se em copas, não saíram à rua, nem saíram de casa, mas é um espetáculo que não sabia perder, embora tiveram um preço especial para os residentes, talvez, para fomentar, embora tenha transportes gratuitos e algumas atrações, também não pagas, mas era um espetáculo que precisava ser mais apoiado para os residentes, não digo sólidos da freguesia, mas todos os residentes do Conselho aqui à volta. E, para mim, foi um dos melhores campeonatos mundiais, mais concorridos. Tivemos o tempo que coincidiu com o sol do caralho, como diziam os galegos, um sol de maravilha. O ar do Larouco este ano não vinha de Espanha, vinha do lado das barragens, trazia um bocado de poeira, que seguiu um bocado os olhos à gente, mas o ar não era muito forte. Foi mais frio. Nos anos anteriores, aqui tivemos sol, só havia poucas nórdicas com a perna à mostra. Noutros campeonatos havia mais gente feminina. Neste é um desporto muito masculino e encontrei a gente de todo o país, desde o Algarve até o Minho. O vice-presidente da Câmara de Montalegre, David Teixeira, referiu estarem reunidas as condições, depois de mais um sucesso, para que este projeto em volta do Circuito Internacional de Montalegre se possa vir a desenvolver no futuro. Mais um fim de semana a nível mundial em Montalegre. Penso que, com a ajuda do São Pedro, tivemos uma prova, e a melhor prova de sempre, temos reunidas, de facto, as condições para que nos próximos 5 anos possamos fazer crescer esta infraestrutura. Façamos crescer também as condições para acomodar mais pessoas nas bancadas. Tivemos que fechar as bilheteiras a meio da manhã, devido à condição de segurança que é preciso também ter no evento destes, não vamos transformar uma festa num pesadelo. E, em relação ao nível de competição, penso que é brutal termos Montalegre, no meio das grandes cidades europeias, a afirmar uma das melhores provas do campeonato. Uma palavra de agradecimento, sobretudo, à organização, aos funcionários da Câmara que durante meses dão a cara e dão um sacrifício enorme para que este fim de semana seja possível, quer dentro da pista, quer nas bilheteiras, quer em toda a organização. Uma palavra ao KVR de Vila Real, que são essenciais parceiros técnicos desta organização. e uma palavra também aos bombeiros e à comunicação social que permitiram o brilhantismo esta prova e fizeram de Montalegre um sítio grande no meio dos grandes. O Mundial de Rally Cross está garantido até 2022 e, assim sendo, a capital do Barroso vai continuar na elite desta modalidade que arrasta dezenas de milhares de pessoas a Montalegre. a Montalegre